Desde 1994, a Organização das Nações Unidas instituiu 15 de maio como o Dia Internacional da Família. A data foi lembrada ontem por muitos parlamentares que participaram de uma reunião solene na Câmara. Os vereadores pararam o debate sobre a cidade para acompanhar um tema universal, a família. No plenário da Casa de José Mariano, o Dia Internacional da Família foi marcado pela homenagem promovida pela vereadora Michele Collins, que reafirmou o grupo como a primeira célula da sociedade. A família é a base de tudo. A família é o pilar, a sustentação. É a partir do momento que repassamos valores e princípios familiares para os nossos filhos, é que nós estamos formando cidadãos para que possam compor a sociedade, para que possam defender a conciliação de conflitos e promover a paz social. Enfim, contribuirmos assim para um mundo melhor. Todos nós somos produtos do meio. Numa família bem estruturada, onde os princípios familiares prevalecem, como respeito ao próximo, criamos um ambiente familiar mais saudável. Precisamos estimular os jovens, a partir do exemplo, que eles sejam, da maneira que eles são em casa, são o jeito que eles vão agir também na rua. Precisamos incentivar a nossa juventude a cultivar hábitos saudáveis e a valorizar a família. Ela também trouxe dados para mostrar que, na contramão da importância da família, muitos casais se separam. Hoje, o IBGE diz que mostram que nunca os casais brasileiros se separaram tanto como acontece hoje. As pessoas já casam, muitos pensando em separar. A gente escuta muito isso por aí. Não tem problema não, eu vou casar, se não der certo, separa. Pensa que é fácil, né? E a Bíblia diz que uniu-se o homem à mulher e eles têm que estar juntos até que a morte os separe, na alegria, na saúde, na doença, na tristeza. E é isso que nós precisamos preservar. Os quatro cantos do plenário foram ocupados pela voz de Duda Pinheiro, em versos que exaltam a família como bênção de Deus. Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela tua harmonia Só em ti, Senhor, podemos confiar Já te agradeço pelas tuas maravilhas O assessor especial da casa, José Nildo Sinésio, representou o arcebispo de Olinda e Recife e reafirmou que a data deveria ter mais espaço na mídia. O que a gente poderia ver se acordar de manhã e encontrar os nossos veículos de comunicação fazendo toda uma alusão ou um debate ou pelo menos lembrando a importância desse dia Mas eu fico a perguntar aonde foi que isso aconteceu aonde foi que isso foi lembrado em que veículo a não ser os veículos próprios de comunicação das igrejas ou algum outro ali acolá, como se diz o ditado Infelizmente, não se valoriza hoje a família como ela merece O deputado estadual, o pastor Clayton Collins chamou a atenção para a necessidade da defesa da família Esse debate é um debate importante falar da família valorizar esse momento em que muitos têm medo e eu quero aqui parabenizar aqueles que têm coragem de enfrentar nesses últimos tempos os valores e lutar pela valorização da família da nossa cultura do que o país apresenta e não mudar de forma como estão mudando o tratamento com as famílias deste Brasil e deste país Trechos bíblicos foram citados pelo pastor Fábio Cabral para explicar a dimensão da família nas escrituras sagradas Lá em Gênesis 12, 18 que diz assim E disse o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele Os vereadores se revezaram na tribuna para falar sobre o tema Nós temos que mostrar à sociedade ao povo do Recife que só nós temos uma cidade escurada uma cidade sem violência se nós tratarmos da família porque a família era um projeto de Deus A família não é coisa criada por homens É um projeto criado por Deus que Deus tem feito desde o início da humanidade A ser muito importante que esta casa hoje possa se reunir possa fazer essa sessão tão bonita É muito importante realmente você ter vereadores ter uma cidade onde você possa estar discutindo a família e você possa estar valorizando a família No momento que a família está sendo tão banalizada tão esquecida tão esquecida infelizmente aqueles que discutem o país que olham o país estão sendo levados por um caminho onde está levando a sociedade para que ela destrua a família separe a família perca o amor pela família e não sabem que quando você está fazendo isso você está simplesmente afastando Quando eu fui pai pela primeira vez em 8 de junho de 2008 um amigo meu ele me parabenizou e disse a sua dimensão agora muda você não tem ideia do que vai vir ou seja, seu mundo é completamente diferente eu posso dizer que ele estava certo eu posso dizer que minha vida mudou e mudou para melhor e muito melhor eu sou uma pessoa que já perdi muitos compromissos ou deixei de atender vários compromissos porque muito mais importante para mim é estar ao lado da minha família estar ao lado das minhas filhas acordando cedo 4h30, 5h da manhã para estar com sono atrás de Laura ou de Alice Laura tem 5 e Alice tem 4 então é vigiando a casa correndo e vendo o que elas estão planejando e isso parece que não cansa porque isso para mim é o motivo hoje é a razão de existência então eu sou muito feliz em ter a família que Deus me deu é importante é importante que a família possa ter Cristo no seu coração que ela possa conviver no seu dia a dia com Cristo porque as pessoas que puderem fazer isso vão ver a diferença de você estar próximo de Deus próximo de Cristo e distante de Cristo então é importante que a família possa ter os seus filhos a sua família todos unidos dentro da igreja porque eles vão ver a diferença de estar na presença de Cristo e não estar na presença de Cristo então é importante que a família possa refletir e que possa viver dentro da igreja para que a gente possa viver com dias melhores dentro do nosso município dentro do nosso estado e dentro do nosso país a reunião foi presidida pelo vereador Eduardo Marques que destacou o quanto foi bonita a homenagem esta foi uma das mais lindas sessões já realizadas por esta casa por causa disso quero quero em nome de todos os vereadores do Recife de todos os funcionários dessa casa parabenizar vossa excelência por essa iniciativa essa homenagem que muito dignificou esta casa parabéns excelência parabéns não posso de maneira alguma deixar de lembrar-me daqueles versículos pelo menos na minha do meu gosto acho que todos nós temos uns versículos prediletos cada um de nós e os meus são aqueles que estão lá escritos no livro de números no capítulo 6 nos versículos 24, 25 e 26 que é tão conhecido chamada a benção arônica e que eu peço que o Senhor nosso Deus Jesus Cristo nosso Salvador ele derrame essa benção sobre todas as famílias da nossa cidade sobre todas as famílias de Pernambuco nossas famílias do Brasil diz a Bíblia que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz essa paz maravilhosa que tem todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Deus e seu único Salvador esposo filhos a família reunida da vereadora Michelle Collins abrilhantou a homenagem cantando na tribuna da casa de José Mariano quero consagrar meu lar a ti o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a ti eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus com alegria eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa 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 eu e minha casa